O Vaqueiro de Perneira O Vaqueiro acorda cedo, vai direto pra o curral Desleitar a vacaria é um trabalho especial No inverno enfrenta a lama, vai feliz e não reclama Que acha muito legal Pedimos ao fazendeiro que compreenda o vaqueiro O reúpa todo gado na luta é sempre um guerreiro Vaqueiro do sangue quente, pegador de boi valente Na mata e no tabuleiro Eu admiro o vaqueiro que mostra sua bravura Zela perneira de pão, preservando a cultura Nas caatingas do sertão A sua alimentação é queijo com rapadura Eu vou pedir ao vaqueiro de todo meu coração Pra cuidar bem da fazenda do seu querido patrão Uma profissão querida, faça de tudo na vida Não despreze o seu gibão Deus que proteja os patrões, os humildes e os guerreiros Os vencidos e os vencedores Peço para os fazendeiros Escuta a minha canção Da minha composição Sertão, poeta e vaqueiro Um abraço a Júlio do Coro Marcial do Coro Município de Monte Alegre Zé Lias, João Torres Doutor Edson Alexandre Em Santa Rosa do Hermírio Uma profissão Seus ve baixo Mostly Do Coro Acabada In infância Fale Incrível